Primeiro ponto que eu quero deixar aqui pra vocês, que estão querendo aprender a tocar violão É uma coisa assim, que não tem relação direta com violão, mas é muito importante, tá? Que é o que? Você ter uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade positiva, de campeão mesmo, né? Por que isso? Porque o que mais chega pra mim, lá no Instagram, comentários aqui do YouTube também É o seguinte, muitas pessoas que dizem que começar, comecei a tocar violão já tem 10 anos, 20 anos Que eu tô tentando aprender e não consigo, eu sempre começo e paro no meio do caminho Isso é muito normal de acontecer, pessoal E assim, tocar violão não é a coisa mais difícil do mundo Ou seja, não é só quem nasce com o dom de tocar ou quem tem um talento especial que consegue aprender Qualquer pessoa consegue aprender Eu brinco que tocar violão é tipo você aprender a falar, ninguém nasce falando, né? Não tem ninguém que nasce falando Primeiro que você vai aprendendo ali, ó Você vai imitando as pessoas, você vai aprendendo ali algumas sílabas Formando algumas palavras Depois vai formando frases até você conseguir falar Violão é a mesma coisa, você começa passo a passo Etapa por etapa E depois você vai avançando Então você não precisa nascer com um dom especial para tocar violão É uma habilidade que qualquer pessoa consegue desenvolver Então você precisa de ter vontade, bastante interesse, dedicação Não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é a coisa mais fácil do planeta Você vai ter sim que se esforçar No começo é um pouquinho chato, né? Assim O dedo fica meio duro, você não consegue tirar o som direito Então é um pouquinho complicado nesse início Você conseguir tocar Só que você tem que ter essa mentalidade de não desistir Você não pode desistir Então você tem que persistir Não sei se vocês já viram aquela historinha do Do cara que tinha um sítio E descobriram que tinha ouro no sítio dele Aí ele ficou cavando, cavando, cavando Cavou uns 40 metros lá E não conseguiu chegar no ouro Desistiu Aí ficou chateado Vendeu o sítio barato Foi embora para a cidade Aí passou um mês que ele estava na cidade Ele viu no jornal No sítio que ele tinha vendido Que ele morava Encontraram lá uma jazida de ouro Que valia tantos milhões de reais E só precisou cavar mais 2 metros Ou seja Ele cavou 40 metros Faltavam 2 metros Para encontrar o ouro E ele foi desistir Abandonou No violão eu vejo muito isso acontecer Às vezes você está com dificuldade no começo E passou lá 2 meses tentando E não conseguiu tocar Mas pô Faltava só um pouco Se você ficasse mais uma semana ali Você já estava desenvolvendo a sua coordenação motora Já estava aprendendo os acordes Já estava se desenvolvendo para tocar Se você ficasse mais uma semana ali Você conseguia tocar Conseguia avançar Mas aí você desistiu Então Tem que ter essa mentalidade De persistir Tá? Tchau 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 Tchau